A macro região integrada em tempo real, a gente permanece aqui porque agora é hora de falar com o Matheus Teixeira, que tem todos os detalhes lá de Araraquara, da UPA da Vila Xavier. Matheus. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Nós vamos mostrar um pouco dessa movimentação nessa segunda-feira. Bom, movimentação um pouco maior do que nós registramos na última sexta e na última semana também. O pessoal procurando por atendimento, algumas pessoas aguardando aqui fora, muitas pessoas aguardando lá dentro. Mas ainda assim, há uma tranquilidade muito grande aqui na UPA da Vila Xavier para esses atendimentos. Por aqui, já passaram mais de 23.330 pessoas desde o início da pandemia procurando por atendimento. Neste que é o Paulo que atende os pacientes com sintomas gripais, como febre, curiza. E é o nosso termômetro da doença aqui na cidade de Araraquara, que tem os melhores resultados no combate à doença em todo o estado de São Paulo. Até o momento, foram realizados mais de 27 mil testes aqui na cidade para poder ver se o pessoal realmente contraiu o vírus. E até neste momento, foram 3.662 casos confirmados de coronavírus aqui na cidade. Lembrando que esse número que a gente tem ainda é o que a Prefeitura informou ontem. A Prefeitura ainda não confirmou, ainda não atualizou os dados de hoje, das últimas 24 horas. Além disso, no último fim de semana, foram registradas mais duas mortes na cidade, contabilizando, portanto, 39 óbitos por Covid-19 aqui em Araraquara. É importante relembrar também, a gente sempre bate nesse ponto, que o número de recuperados continua subindo todos os dias, assim como de casos confirmados. Neste momento, o número de recuperados é de 3.460 pessoas recuperadas por aqui. Então, situação muito tranquila, Rafael. Temos a situação da ocupação de leitos em Araraquara? Temos sim, Rafael. É importante lembrar que Araraquara adotou um protocolo para poder internar pessoas com mais de 45 anos e com comorbidades, o que faz esses números das internações variarem bastante. Então, neste momento, são 71 pessoas internadas nos hospitais públicos e particulares aqui de Araraquara, contabilizando 22 pessoas internadas em leitos de UTI e as outras 49 em leitos de enfermaria. É importante relembrar que Araraquara também interna pacientes de outras cidades da região. Por enquanto, são 7 pessoas transferidas de outros locais para a cidade e outras 64 pessoas internadas que são moradores aqui de Araraquara, Rafael. Ô, Matheus, mudando um pouquinho de assunto, em Américo Brasiliense tem aquele problema que atinge várias cidades, né? Falta d'água. Já não basta o calorão, né? E aí o pessoal fica sem água em casa? Difícil essa situação. Pois é, Rafael, a Américo Brasiliense registrou três dias sem água em três bairros da cidade. Esses bairros foram o Centro, Luiz Ometo e o Planalto. A população ficou bastante revoltada com essa situação, porque num calor desses, Araraquara e Américo Brasiliense chegaram a perto dos 40 graus no último fim de semana. Então, assim, complica bastante a vida desses moradores. A prefeitura disse que iria realizar o serviço de manutenção na bomba que queimou, para poder reabilitar a água no município, para poder voltar essa questão da água em Américo Brasiliense. Então, assim, a gente fica aqui questionando, né? Um calor desse, a prefeitura de Américo Brasiliense não tem nenhum meio para poder se prevenir num momento como esse, né? Ficar sem água por tanto tempo prejudica muito a população, né, Rafael? Exato, com certeza. Falta de planejamento, porque nesse momento, principalmente, as pessoas precisam higienizar as mãos, lavar os quintais, lavar a casa, né? Deixar tudo limpo, porque o coronavírus está aí, a gente precisa tomar cuidado mesmo. Obrigado pelas suas informações. Até já. E aí E aí Tchau.